Em que sentido o descendente da mulher foi machucado no calcanhar? De acordo com a profecia em Gênesis 3.15, a serpente iria machucar o calcanhar do descendente da mulher. E porém inimizado entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela, este esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Essa parte da profecia se cumpriu quando Satanás influenciou os judeus e os romanos a matar o filho de Deus. Quando uma pessoa machuca o calcanhar, ela fica por um tempo sem poder fazer as coisas que normalmente fazia. Da mesma forma, durante o tempo em que Jesus esteve morto, ele não pôde fazer nada. Como e quando a cabeça da serpente vai ser esmagada? Mas para a profecia de Gênesis 3.15 se cumprir, Jesus não poderia continuar morto. Isso porque, de acordo com a profecia, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso quer dizer que Jesus precisava se recuperar do machucado no calcanhar. E foi exatamente isso que aconteceu. Três dias depois de sua morte, Jesus foi ressuscitado para ter uma vida imortal no céu. E no tempo certo de Jeová, Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ele vai destruir Satanás. Jesus Cristo e os 144 mil vão eliminar o descendente da serpente. Isto é, todos os inimigos de Deus. Deus. Ideias importantes do texto de hoje. A profecia de bater no calcanhar foi cumprida quando a vida de Jesus foi tirada. Para esmagar a cabeça da serpente, foi necessário que Jesus voltasse à vida. Chegará o dia em que a descendência da serpente será completamente destruída.